Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13 e seguintes. O Senhor nos diz, Irmãos e irmãs, essas são palavras muito duras que o Senhor dirige aos fariseus e aos mestres da lei. Em todo o Evangelho há um grande conflito entre os mestres da lei e Jesus, e os fariseus e Jesus. Porque Jesus condena severamente a hipocresia de alguns mestres da lei e de alguns fariseus. Que eles viviam como homens da lei, como homens religiosos, mas por pura vaidade para se aparecer. Os fariseus usavam aquelas grandes roupas e cada bem que fazia eles escreviam nas suas faixas, nas roupas, durante o seu dia, para serem reverenciados. Os mestres da lei, que eram homens que conheciam as leis, explicavam a lei para o povo, mas muitas vezes não faziam nada daquilo que dizia a lei. E Jesus disse que esses fariseus, esses mestres da lei, correm até o mar para converter alguém. E quando convertem, torna-se a alma digna do inferno. Porque depois eles se vangloriam daquela alma que eles ganharam, mas com seu mau testemunho, eles levam aquela alma para a perdição. E como é triste ver isso, que muitas vezes aquele escândalo que nós damos como cristãos, por não vivermos verdadeiramente o amor, ele afasta muitas pessoas de Deus e da igreja. Que nós possamos, irmãos e irmãs, vivermos entre o amor, vermos o amor entre nós. Gandhi dizia que muitas vezes nós somos como pedras secas dentro do rio. Porque nós vivemos dentro do rio, que é Deus, esse rio cheio de amor, mas nós estamos secos ali dentro. Porque nós não absorvemos o amor de Deus. Então nós não conseguimos passar esse amor de Deus. E assim a nossa vida se torna uma vida de escândalo. Porque na verdade nós vivemos mais a dureza, somos pessoas tristes, somos pessoas que não levam o amor, não fazem o bem, sendo que poderíamos testemunhar a Cristo para todos aqueles que encontramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a ler o livro que eu, Padre Fernando Tadeu, escrevi, o livro Plano de Deus, editado pela editora Gente, presente em todas as livrarias do Brasil. O livro é um chamado para a cura do coração. Fiquem em paz, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.